70% da população brasileira mora em casa, de acordo com uma pesquisa do IBGE. E, se tem gente pra morar, tem casa pra construir. E não tem ninguém melhor pra fazer isso do que o tijolo ecológico. Veja bem, numa construção que normalmente demoraria 100 dias pra ser feita, com o tijolo normal de olaria, com o tijolo ecológico a gente consegue reduzir isso pra metade do tempo. Mas agora, vamos falar de lucro? Bom, vamos lá. Com o milheiro desse tijolo aqui, você gasta mais ou menos R$ 1.000 pra fazer. E você vende ele a mais ou menos R$ 2.000. Um milheiro de tijolo ecológico a cada dia, você tem aí no final do mês R$ 20.000 de lucro no seu bolso. É uma oportunidade que eu não sei por que você tá perdendo. Bom, mas pra você fazer isso, você precisa de maquinário. E eu acho que eu posso te ajudar com isso. Aqui a gente tem a prensa H&M e a prensa manual aqui da Jarfelsara. Com esse maquinário, você pode fazer o seu tijolo ecológico de um jeito super simples, rápido e prático. Essas prensas aqui são fáceis de operar e você consegue fazer um tijolo ecológico desse mais ou menos a cada 10 segundos. Ou seja, com esse equipamento aqui, você consegue facilmente fazer um milheiro por dia e lucrar com a sua produção do tijolo ecológico. E um acessório indispensável pra você ter na sua produção de tijolo ecológico é o triturador Jag, que eu vou estar mostrando aqui na tela. Ele faz a mistura perfeita do seu solo com o cimento pra você jogar aqui dentro dessa máquina e depois só ser feliz com o seu tijolo ecológico. E ó, não é só isso não. Quando você compra um maquinário desse aqui na Jarfelsara, você vai ganhar um treinamento completo, conhecimento, sem nenhum custo adicional. A gente vai te passar todas as informações dessa máquina, como você fabrica o seu tijolo ecológico, como você faz a manutenção dessa máquina e como você pode vender ele. E pra te ajudar a iniciar no seu negócio, a Jarfelsara te dá condições de pagamento especiais. Além de você poder utilizar o cartão BNDES e o PagSeguro, a gente tem o financiamento próprio aqui da Jarfelsara, onde você dá 20% do valor do pedido no ato da sua compra, mais 20% assim que o seu maquinário ficar pronto, e o resto você pode parcelar em até 4 anos. 48 meses pra você parcelar e ir pagando o seu maquinário enquanto você lucra. Então, meu amigo, essa é uma oportunidade que você não pode perder. Aqui do meu lado tem os nossos contatos de todos os nossos consultores técnicos e também do Francisco Aguilar, nosso diretor aqui da Jarfelsara, que tem 52 anos de experiência. Então ele pode te ajudar em tudo que você precisar, certo? E se você quiser também, acesse www.jarfel.com.br, que no nosso site vai ter todos os nossos acessórios, todas as nossas máquinas, as prensas, as máquinas pra fazer bloco, tijolo ecológico e tudo que você quiser também. E ó, melhor ainda, se você quiser ver essa prensa de perto, você pode nos visitar nesse endereço que tá passando aqui embaixo, Rodovia Mogi Berthioga, quilômetro 61,5. Vem tomar um cafezinho, vem produzir um tijolo ecológico, que a gente vai tá pronto pra te receber de braços abertos. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho